Nesta terça-feira, dia 30 de outubro, dois dias após ser declarado presidente do Brasil, Jair Bolsonaro voltou atrás e disse que vai sim unir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. Ele vinha prometendo isso desde o início da campanha, e essa era uma das promessas que mais geravam críticas na campanha do candidato. Ao perceber que estava sendo muito criticado por querer unir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, o que na prática, na verdade, é acabar com o Meio Ambiente, porque ele já prometeu que vai colocar um ruralista para comandar essa nova pasta. Então, assim que ele percebeu, na equipe dele percebeu que estava gerando muito ruído, como ele disse, com a sociedade, ele deu uma entrevista dizendo que essa ideia de unir os Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente talvez não fosse colocada em prática. Essa entrevista foi ao ar três dias antes do segundo turno. A intenção, claro, era bloquear a queda que ele estava tendo nas pesquisas. Alguns ativistas ambientalistas e animalistas que são a favor ao Bolsonaro, se é que isso é possível, chegaram a comemorar a entrevista do então candidato, né, dizendo que isso seria um sinal de que ele realmente estava aberto ao diálogo, que não era tudo aquilo que as pessoas estavam pintando dele. E agora, menos de 48 horas depois, ele já voltou atrás e já falou que não era nada daquilo. Certamente os empresários do agronegócio estão muito felizes com a notícia, né, porque eles vão ter um Ministério só deles agora, não vão ter mais o Ministério do Meio Ambiente para ficar enchendo o saco, como eles dizem, e vão poder desmatar à vontade como eles sempre quiseram. Se você é um ativista da causa animal ou um ativista da causa ambiental e votou no Bolsonaro, saiba que você é completamente incoerente. E agora, infelizmente, o que nos resta é aguardar as outras promessas de campanha que ele fez nessa área, né, que é diminuir a força do Ibama. O Ibama é aquele órgão que multou o Bolsonaro quando ele estava pescando em área ilegal lá no Rio de Janeiro. Na época, ele levou uma multa de 10 mil reais que nunca foi paga, até hoje não foi paga essa multa. Ele apresentou um projeto de lei para que os agentes do Ibama não pudessem mais andar armados. Olha que curioso, justo ele, que quer dar arma para todo mundo, entre aspas, né, claro que não é assim, mas ele quer praticamente liberar a posse de arma no Brasil. Justo ele apresentou um projeto para que os agentes do Ibama, né, que estão ali a serviço, que vão em lugares perigosos, que vão falar com madeireiros e gente que desmata, esses ele quer que estejam desarmados. Por que será? Ele falou também que vai dar burocracia zero para a caça aqui no Brasil e vai fomentar com isso também, lógico, a indústria das armas por aqui. Mais uma vez, se você é um ativista da causa animal ou da causa ambiental e votou no Bolsonaro... Bom, esse foi só um vídeo extra para dar essa péssima notícia para vocês. Terça-feira eu estou de volta aqui às 11 da manhã. Um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho